Eu penso que todos já ouviram seguidas vezes o quanto a burocracia ou a burocratização das atividades governamentais atrapalham a atividade econômica. Uma simplificação extraordinária para as empresas pagarem obrigações trabalhistas, empresas previdenciárias e, naturalmente, tributárias decorrentes da relação de trabalho, com o que se reduz, naturalmente, o tempo excessivo que é gasto pelas empresas para preenchimento de declarações, formulários e livros fiscais. Ou seja, haverá uma seríssima e expressiva desburocratização nessa matéria, assim como toda simplificação possível e redução das obrigações públicas, estaduais, federais, em relação a essa burocracia.